Antes de falar dos outros jogos, eu vi que o Thiago colocou aí pra gente a classificação do Campeonato Brasileiro, como eu falei, tem o Botafogo em campo, tem o São Paulo em campo, tem o Criciúma em campo, tem o Juventude que recebe o Vasco, jogos que também tratam de times bastante prejudicados pelo próprio rendimento. Eu vou falar rapidinho do Flamengo com o Renato, que tem essa questão da eleição do Flamengo vai chegando perto, agora a gente já está em junho, chegando em julho, tem a janela do meio do ano, tem o Landim preocupado com quem ele vai apoiar ou não, porque não passou o golpe, não vai poder outro mandato, é chato esse negócio de golpe, o pessoal não gosta, muito democrático no Brasil. Então o golpe não passou, ele vai ter que arrumar alguém pra colocar. E aí o Conselho dá umas ideias, ontem o Conselho do Flamengo negou a possibilidade, a votação de cotas pra mulheres e negros nas suas comissões, dizendo que isso é discriminação. Renato, como assim? Como assim a discriminação ter mulher e negro, cota pra mulher e negro? Alguém precisa explicar que é 2024, tem que ter, as empresas precisam ser ESG todas. ESG, a ONU não acha legal, ninguém acha legal em 2024. Mas Marília, isso é a cara da diretoria do Landim, gente, isso é a cara da diretoria do Landim, não me surpreendeu nem um pouco, acho o fim do mundo, até porque onde eles disseram que não pode ter mulher e negro é 100% branca e homem, não tem ninguém, não tem ninguém de mulher, é inacreditável, é realmente idade da terra. A inclusão de mulheres e negros seria discriminação, segundo o nobre conselheiro do Flamengo. É, discriminação com os homens brancos, imagina só. Isso. Lamentável. Já pensou homem branco se sentindo discriminado no mundo? É, é, é. Olha, gente, realmente é um novo paradigma, né? É, inacreditável. Renato, só ia comentar uma coisa, tem um TED Talk maravilhoso de um cara que escreveu um livro chamado Homens Brancos Raivosos, Angry White Man, e aí ele fala assim que ele estava numa reunião e aí era um monte de homem branco revoltado dizendo, fulano de tal roubou a minha vaga. E ele dizia assim, tem uma palavra só que me interessa nessa frase, que é o minha. Então onde você tirou que essa vaga era sua? E parece que tem muita gente nesse universo que ainda acha que tem essas vagas por direito, né? Que dar espaço para outras pessoas, são pessoas que estão tomando lugares como se não pudessem ser delas, né? E como se não fosse apenas uma tentativa de equilibrar algo que foi sempre desequilibrado, aí sim por discriminação, né? Como bem disseram aí na nota de repúdio, né? Muitas das mulheres aí do Flamengo, que é só uma tentativa de equalizar o campo de jogo, né? Uma coisa que, pelo visto, muita gente não quer, né? Porque perder privilégio, né gente? Fazer discurso é ótimo, perder privilégio ninguém quer. Não, ninguém quer perder nada, né, Alícia? Ontem houve um grande jantar convocado pelo Delair Dumbrowski, que era, foi presidente do Flamengo, interino, mas foi, era visto o Márcio Braga, quando o Márcio Braga se afastou para cuidar da saúde e foi campeão brasileiro em 2009. Pois bem, o Delair chamou esse jantar, muita gente, muita gente mesmo, muitos cubronegos, supostamente para lançar, tornar oficial a candidatura do Maurício Gomes de Matos. Um cara que é até uma pessoa legal, tá? Séria, vice-presidente de embaixadas e uma vice-presidência pouco importante, embaixadas e consulados do Flamengo no exterior. Pois bem, sabe o que o Landim fez? Aproveitou e lançou a candidatura do Dulce. Ontem, a partir de ontem, oficialmente, o Rodolfo Landim está apoiando a candidatura do Dulce. Claro que o pessoal do Delair está cuspindo marimbomba. Encontra, era para lançar a candidatura de um e o Landim pegou carona e lançou a candidatura de outro. E pior, já lançou também a sua própria candidatura a presidente do COD, do Conselho Deliberativo. Ou seja, o Landim não quer largar o osso de maneira nenhuma. Ele tentou, a SAF não conseguiu, ele agora está tentando ser o presidente do COD com um presidente que lhe deve muitos... Enfim, ele deve uma certa... Está fugindo o termo agora. É um cara que é meio submisso a ele. Entendeu? Essa que é a verdade. Então, o que ele quer, de qualquer maneira, é continuar mandando no Flamengo. E ainda teve essa coisa ridícula, dessa recusa de você, pelo menos, conceder cotas de mulheres e negros para poder tornar o Flamengo um pouquinho menos macho, branco, como ele é. Eu vou ler aqui a resposta do Conselho... Da Comissão do Estatuto de Reforma do Flamengo sobre a iniciativa da conselheira Marion Conksi para que houvesse a necessidade, pelo menos, uma mulher e um negro em cada comissão do Flamengo. A resposta do Flamengo é a seguinte. A Comissão do Estatuto considera que o argumento contraria o artigo 3 do Estatuto, que proíbe discriminação com base de origem, raça, sexo e cor. Obrigar mulheres e negros seria uma discriminação com os brancos. Sério, cara? Fecha. Não é patético, não. Não tem nem vergonha de botar por escrito, né, Marília? Porque a gente não pode minimizar o quanto essas coisas são significativas no momento em que você coloca elas por escrito. Porque você está dizendo assim, a gente não tem nem vergonha de dar essa justificativa. A gente está tão confortável no nosso privilégio que a gente vai botar aqui por escrito que estamos nos sentindo discriminados neste grupo que é 100% composto por homens brancos. Então, é também dar uma medida do tamanho do atraso, que é o fato de não precisar fazer isso nem de maneira velada. Eu não fico surpresa, mas fico mais uma vez enojada que em 2024 a gente tem esse tipo de tema tantas vezes agora aparecendo, pelo menos isso, avançamos na possibilidade de debater o tema, mas é cansativo que as pessoas não se consigam se convencer de que não dá mais para ser isso. Então, vamos lá. E aí E aí